Olá pessoal, estou voltando mais uma vez aqui no canal para mostrar esta rua, como é as ruas aqui da cidade de Itapuá, Santa Catarina. Totalmente abandonada, sem nada de... no sistema de mobilidade urbana, sem nenhuma infraestrutura, sem calçada. Olha só a situação. Essa aqui é um verdadeiro abandono. A prefeitura e a administração pública não tem um pingo de cuidado, de responsabilidade com a rua. Como tem um período chuvoso, o barro, como você viu ali no início da imagem, um barro total. Olha que forma, e cheio de buracos. Infelizmente, e o objetivo nosso aqui é mostrar a situação das ruas aqui da cidade, que infelizmente não tem calçamento, tem calçado, tem nada. Olha, em alguns locais, um matagão. Só é o que tem aqui nessa rua. Enfim, em todas as ruas aqui da cidade. É o mesmo problema. E toda a extensão dela não tem nada nada de asfalto. Então é uma situação bem complicada aqui na cidade. E o objetivo nosso aqui do canal é esse. Mostrar o abandono que está a cidade na atual administração. Então... ... ... ... ...